O Fabinho, o Fábio Rosa, teve por lá, né, nesse fim de semana, porque desde sexta-feira não deu conta ainda a mulher de limpar a casa dela, depois do perrengue que desceu com o enxurradão, de novo, de novo, toda vez que chove, Rodrigo, né, é descaído o terreno, então, né, o povo também escói morar na beira da grota, não é bem por aí, pô. As cidades precisam oferecer, né, condições pra quem tá na planície, nos taludes, pra tudo quanto é lado. Nova Marília 3, toda vez que chove, chove, vem aquele brejo pra dentro da casa de uma mulher, põe pra rodar. É só chover um pouco mais forte para a lavanderia e a garagem da casa de Silvana ficarem assim, cobertas de lama. A moradora do bairro Nova Marília 3 registrou com o celular o que aconteceu na casa dela na última sexta-feira. O barulho da água invadindo a casa dela é impressionante. O pior é que a enxurrada também traz água do esgoto para dentro da casa. A laga, né, de água, e dessa vez veio água de esgoto, assim, muito mau cheiro, e assim, a gente queria uma solução, né, porque a gente não pode ficar toda chuva com essa situação da casa cheia de barro, cheirando esgoto. O buraco na parede foi feito pelo marido de Silvana, para que a água não ficasse acumulada atrás da lavanderia, o que coloca em risco a estrutura da casa. Ela acumulava mais ou menos um, se chegar quase um metro que fica ali, porque não tem saída a água. E a única escapatória nossa foi fazer um buraco no muro pra poder a água descer, que desce dentro da garagem. E passa toda a sua lavanderia, sua garagem toda? Isso, aí meu cachorro também fica ilhado, coitado. Uma situação complicada, né? Muito complicada. Segundo a moradora, a enxurrada vem da rua que passa atrás da casa dela, que é de terra e não tem galerias de águas pluviais. A água invade este terreno aqui e se acumula justamente atrás da casa dela. Silvana afirma que a situação piorou há mais ou menos seis meses, depois que a prefeitura fez algumas obras no bairro. Ela já pediu providências na Secretaria de Obras e para a Defesa Civil, mas até agora ninguém apareceu para resolver o problema. Nova Amarilha 3 foi mal projetado, porque todo lugar as galerias ou são pequenas e assim, ela não comporta toda a água da chuva. E a Secretaria de Obras mexeu na rua de cima e não fizeram nem galeria e nem guia nada. A água vem toda aqui, na parte de baixo. José Carlos está construindo perto da casa da Silvana. Ele também tem enfrentado dificuldades por causa da invasão da enxurrada na construção. Ela invade aqui e ela entra por debaixo do meu alicerce ali também, porque eu tenho um alicerce aqui na minha casa aqui. Ela entra ali por baixo ali e vai lá na casa de baixo, lá do outro lado. Segundo ele, a situação é tão complicada que já nem pretende mais morar no bairro depois que a casa ficar pronta. Minha expectativa é fazer uma casa para mim morar aqui, mas eu fico vendo, toda vez que eu fico vendo, eu vejo que não vai ter condições, né? Porque não dá para chegar com carro, não dá para... até mesmo para construir está difícil. A situação fica mais precária do que vocês estão vendo aqui, isso aí, né? Isso aí é... tem que ver que nem animal anda aí, porque não tem condições, é buraqueira aqui. Eles arrumaram esses dias aí, mas já... vocês veem que uma chuvinha que já deu já está... já está erosão, já começando novamente, né? Vê nesse terreno aí que fica nas costas da casa, ó... É, mas se fizer uma rima ali, né, Rodrigo? Quem sabe a água vai descer do mesmo jeito, porque a água desce, né, a rua e vai parar ali. Em vez de vir embaixo do jeito que a gente está vendo ali na área de serviço, a partir da área de serviço vem toda essa água para a casa da moradora no Nova Marília 3, vai vir por cima, né? Vai vir por cima. Tem que haver uma solução na rua para essa água da chuva descer pelo encanamento, pela tubulação de águas pluviais. Aí vai longe. Quando vai ser feita a obra, né? A Prefeitura de Marília disse que a Secretaria de Obras Públicas vai mandar uma equipe lá para dar uma assuntada, para ver, né? E o que precisa ser feito aí? É nessa... rua? Chamar de rua? Está um picadão danado, rapaz?